Sim, estou indicado aí. Está inscrito. Está inscrito. Está inscrito. Desculpe, Vossa Excelência está inscrito. Tem Vossa Excelência a palavra. Enquanto o deputado se dirige lá, eu queria, Sr. Presidente, que fosse registrado nos anais desta Casa o Dia Nacional da Cachaça. Nós estamos relembrando um fato de rebelião pela independência do Brasil quando nós enfrentamos a colônia que quis proibir a nossa produção. Era a defesa da recente indústria brasileira que nós, com a rebeldia daqueles que produziam nossa riqueza, conseguiram emancipar a cachaça em confronto com a bagaceira. Por isso que eu cumprimento aos produtores deste país que hoje comemora o Dia Nacional da Cachaça e peço que seja registrado nos anais desta Casa.